Fala pessoal, tudo na paz? Espero que sim. Vamos falar um pouquinho sobre elogios e críticas, como isso pode ser relevante na sua vida se você não saber lidar com isso. Eu estava lembrando de umas frases aqui bem legais, olha só que legal. Não se deixe levar pela distância entre seus sonhos e a realidade. Se você é capaz de sonhá-los, também pode realizá-los. Não se deixe levar pelos elogios. Elogios são apenas ilusões e táticas de persuasão. Continue com seus objetivos. Então o que significa isso aqui pessoal? Tanto o elogio pode paralisar você, quanto a crítica pode te paralisar também. Então você tem que traçar uma meta e seguir essa meta. No percurso, tem pessoas que vão elogiar você, beleza, valeu. E tem pessoas que vão criticar você também, beleza, valeu. Você não pode se deixar corromper no meio desse percurso, no meio desse processo. Porque você tem que realmente chegar aonde você determinou. O que vai diferenciar se você vai se corromper ou não, é a maneira que você enxerga e recebe essas informações na sua vida. Eu aprendi muito, porque quando uma pessoa me criticava, eu ficava com muita raiva, cara. Eu falava, quem que é esse cara pra falar alguma coisa pra mim? Quem que é essa mina pra falar alguma coisa pra mim? Então eu ficava muito puto, eu queria retrucar. Eu queria, hoje não. Eu já falei isso umas partes vezes nos vídeos. É que tem certas coisas que o pessoal comenta nos vídeos que eu fico, falo, nossa, malandro. Eu leio, ignoro, segue o baile. Aqueles comentários que são relevantes à minha atenção e ao meu tempo pra responder, eu respondo. Só que eu não fico perdendo tempo, querendo provar alguma coisa pra alguém, querendo dizer que é assim, é sado. Quer aceitar, quer, não quer, segue sua vida. Tá legal o jeito que você tá vivendo? Tá bom viver dessa forma? Tranquilo. É igual antigamente, o pessoal fica perguntando, falando do meu cabelo, que meu cabelo é comprido, né? Ah, quando você vai cortar esse cabelo? Eu falo, quando eu casar. Ah, então você nunca vai cortar. Eu falo, você perguntou, eu respondi. Então a questão é como você lida com as coisas. Tem pessoas que falam realmente pra brincar, né? Pra tirar um sarrinho ali. Só que tem pessoas que falam determinadas coisas pra afetar você. Elas não vão conseguir atingir você numa determinada questão, elas vão buscar gatilhos pra tentar te afetar, pra tentar te atingir. Então você tem que aprender a se blindar com qualquer tipo de coisa que venha chegar até a sua vida. Você tem que tá com foco ali, ó. Qual que é meu alvo? Eu tenho que tá focado ali. Os obstáculos vão ter, as dificuldades vão ter. Então aprenda com elas. A diferença das pessoas que têm dificuldades é aquelas que continuam, aprendem, focam mais na solução do que focam no problema. Depositam mais energia em como resolver. E outras ficam focadas somente no problema ali e estagnam. É essa a diferença daquelas pessoas que desistem e aquelas que não desistem. Você tem que continuar. Tinha uma frase bem legal, pessoal. Eu tinha postado no meu Instagram. Pra você que não segue meu Instagram, é arroba jonescar. Eu acabo não falando nos vídeos, né? Mas dá uma acessada lá e vê que vai ter bastante coisa bem legal pra vocês ali que eu compartilho, tá? Deixa eu encontrar aqui. Até mesmo os maiores um dia foram iniciantes. Tome coragem e dê o primeiro passo. Então são coisas que realmente fazem a diferença na nossa vida, né gente? É bom celebrar o sucesso, mas é importante aprender com as lições do fracasso. Então você vai aprender muito mais com os seus erros do que com os acertos. No processo de errar, você vai aprender algo. Então as pessoas falam, poxa, falei minha empresa, errei. Você não vai começar do zero mais. Você vai começar da experiência. Você vai começar daquilo que você aprendeu. Então o segredo é você solucionar o problema o quanto antes. Errei, o que eu posso fazer pra resolver? E resolve, mete marcha e vai pra cima. Então tem coisas que, infelizmente, depende de cada um de nós dar o primeiro passo. É o que eu sempre falo. Faz a sua parte que Deus faz a parte dele. O que é cabível ao ser humano fazer, ao homem fazer, não tem por que você ficar reclamando com Deus. Entendeu? Tamo junto, pessoal. Abraço!